Ah, Abdel, Ultroglodita, volume 4, especialista baby Minhas calças andam embaixo porque a autoestima anda alta Me confortar é uma ideia furada, como flautas Meu juiz é como um aluno ausente, falta Cabeça na lua, que nem um astronauta Eu não acabo, eu começo com os abusos Por vezes a minha paciência é como boxers, não uso Na tua própria casa te faço sentir intruso Deviai ser uma porca, pois te ponho em parafuso Adoro o sabor da puça e não há nada mais doce Dama pode não ser minha, mas pilo como se fosse Eu tenho treino de um tropa Queres que eu mude? Dá-se bem, ponho outra roupa Não penso desculpas, nem atribuo culpas Há ninguém por ser como um sou Não tento mudar, tampouco mudar Porque só sei ser como um sou Essa é a minha natureza Cara trancada, sete chaves, corrente cadeado e trinco Falo sempre a sério, mesmo quando brinco Não importa o que sentes, quando eu falo o que sinto Digo sempre a verdade, mesmo quando minto Lambebotas não faz bem a minha pele, varicela Minha arrogância diz pra não me desculpar por ela Minha dica é viver a brilhar como uma estrela Todos os dias tenho de dar nas vistas, tipo ramelas Independentemente da dependência Que a ser dependente é algo pra qual eu nunca tive tendência Porque dá uma sensação de impotência Nunca tive logo, nunca perdi a inocência Não penso desculpas, nem atribuo culpas Há ninguém por ser como um sou Não tento mudar, tampouco mudar Porque só sei ser como um sou Essa é a minha natureza A minha natureza Essa é a minha natureza E eu só sei ser como um sou, eu não tento ser diferente Quem quer que eu mude? A minha resposta vai ser sempre a mesma Tá-se bem, vou trocar de roupa Vou pôr outra roupa Não pense desculpas pelo que eu sou, nega Eu sou como um sou, eu abraço o meu destino Especialista, volume 4, Troglodita Troglodita